Iniciar os nossos trabalhos. Há número regimental com a presença dos seguintes deputados. Deputado Betão, deputado Mauro Tramonte, deputado Bartô e deputada Beatriz Serqueira. Declaro aberta a nona reunião extraordinária da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da quarta sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. Presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada. Essa reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão e realizar audiência pública. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Ofícios da senhora Geniana Guimarães Faria, da Secretaria de Estado da Educação, prestando informações relativas aos requerimentos. 9.304 de 2021, 9.318 de 2021, 9.671 de 2021, 10.029 de 2021, 10.030, 10.031, 10.032, 10.035, 10.037, 10.038, 10.050, 10.045, 10.346, 10.351, 10.356 e 10.373 de 2022. Ofício do senhor Edgar Estevo da Silva, comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento. 9.307 de 2021. Ofício do senhor Antônio Alvimar Souza, da Universidade Estadual de Montes Claros, prestando informações relativas ao requerimento. 9.707 de 2021. Ofício da senhora Flávia Fátima Lopes, da Polícia Militar de Minas Gerais, prestando informações relativas aos requerimentos. 10.037 e 10.038 de 2021. Ofício do senhor Marcelo Ângelo de Paula Bonfim, do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento. 10.154 de 2021. Ofício do senhor Reinaldo Passanese Filho, da Companhia Energética de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento. 10.055 de 2021. Ofício do senhor. Guilherme Augusto Duarte de Faria, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, prestando informações relativas ao requerimento. 10.345 de 2022. Ofício da senhora Camila, hermana de Andrade, gerente nacional da Caixa Econômica Federal, prestando informações relativas ao requerimento. 10.353 de 2022. Ofício da senhora Lavínia Rosa Rodrigues, da Universidade do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas aos requerimentos. 10.354 de 2022. E 10.355 de 2022. Ofício da senhora Luciana Viana de Sales Drummond, da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, prestando informações relativas ao requerimento. 10.355 de 2022. Ofício do senhor Juscelino Brasiliano Roque, prefeito de Diamantina, prestando informações relativas aos requerimentos. 10.360 e 10.364 de 2022. Ofício da senhora Maria das Mercês Gordilho Aras, subprocuradora-geral da República, prestando informações relativas ao requerimento. 10.368 de 2022. Ofício do senhor Wagner Vilas Boas de Souza, secretário de Educação Superior do Ministério da Educação, prestando informações relativas ao requerimento. 10.368 de 2022. Ofício do senhor Eduardo Gomes Salgado, secretário adjunto do Ministério da Educação, prestando informações relativas ao requerimento. 10.369 de 2022. Ofício do senhor Igor Mascarenhas Eto, da Secretaria de Estado de Governo, prestando informações relativas ao requerimento. 10.529 de 2022. Os dentes vão ser óbvios aqui, João. Ofício do senhor Antônio Alvimar Souza, da Universidade Estadual de Montes Claros, prestando informações relativas ao requerimento. 10.669 de 2022. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como relatores. Projeto de lei 1.477 de 2015, no segundo turno, 4.861 de 2017, no segundo turno, 2.020 no primeiro turno, e 3.269 de 2021, em turno único. Deputada Beatriz Serqueira. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Eu passo à presidência dos trabalhos ao deputado Coronel Sandro para a votação de requerimento de minha autoria. A deputada que se subscreve requer retirada de pauta do PL nº 3091, barra 2021, nos termos do artigo 131, parágrafo 1º, combinado com o artigo 32, terceiro do RE. Em votação... Ah, não. Em votação, os deputados que o aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Obrigada, deputado. Obrigada, deputado. Projeto de lei 1477-2015, em segundo turno, de autoria do deputado Carlos Pimenta, dispõe sobre a criação do Programa Saúde na Escola no âmbito da Rede Estadual de Ensino do Estado e da outras providências. A relatora é a deputada Beatriz Serqueira. Qual é o parecer? Qual passo é emitir o parecer? Oi, Júlio. Parecer para o segundo turno do projeto de lei 1477-2015. Eu sou a relatora e, para melhor entendimento e análise dos colegas parlamentares, eu estou fazendo a distribuição em avulso do parecer. Pela ordem, presidente? Pela ordem, deputado, com a palavra. Bom, senhora presidente, a distribuição avulsa foi feita agora, mas eu tenho algumas considerações sobre o projeto antes. Poderia fazê-lo? Deputado, V. Exª está com a palavra. Ele foi distribuído em avulso, então nós não estamos em discussão do projeto, mas V. Exª tem a palavra para fazer as considerações que julgar pertinente. Esse projeto dessa natureza já roda essa casa aqui desde o ano 2000. Naturalmente que ninguém é contra a um programa de saúde a ser implementado nas escolas, porque, quando nós tratamos de saúde, nós estamos demonstrando a nossa preocupação com todos os mineiros, em especial aqueles que são mais sensíveis, que são nossas crianças, são nossos adolescentes. O projeto, no todo, eu não tenho reparo e consideração, exceto no inciso 4º do artigo 3º. O CAPT do artigo 3º especifica o seguinte. Os programas e as atividades de educação para a saúde serão desenvolvidos conforme as estratégias adotadas em cada estabelecimento de ensino e compreenderão, no mínimo, os seguintes temas. Inciso 4º. Saúde sexual e reprodutiva e prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. Nós não temos dúvidas de que esses temas são muito relevantes para todos nós em relação à saúde sexual, reprodutiva, prevenção de doenças sexualmente transmitíveis. O que me causa indignação é, nessa Assembleia, estabelecer em lei que nós devemos falar isso para crianças de 6 anos, de 7, de 8 anos. Ou seja, elas sequer ainda têm a maturidade, a capacidade de entender as coisas da vida, coisas cotidianas com as quais elas lidam. E agora nós vamos apresentar para elas palavras do tipo cancro duro, gonorreia, sífilis. E isso traz ainda, embutido, uma questão muito mais séria. Porque, como nós vamos falar para a criança de até 10 anos sobre doenças sexualmente transmissíveis em um programa, isso quer dizer que nós estamos falando para ela de relações sexuais, porque as doenças são somente por transmissão, por via relação sexual. O que uma criança de 5 a 10 anos precisa ouvir sobre isso? Não é o momento da vida dela. Isso é uma interferência indevida e absurda do poder estatal ao tornar obrigatório esse tipo de conversa entre professores e alunos em sala de aula. Isso, para mim, é uma indecência, isso é um absurdo. Eu não tenho filha, mas, se eu tivesse filha, a minha reação ia ser muito pior do que essa. Eu acredito que todos aqui, talvez, nem todos, mas muitos têm filhos pequenos. Alguém pode argumentar, mas é na rede estadual, a rede estadual não cuida dos primeiros anos. Mentira. Tem um programa de municipalização aí. Muitas escolas que hoje cuidam dos primeiros anos estão na rede estadual. Então, a minha indignação com isso aqui é que, desde 2000, esse tipo de coisa está rodando e para sempre nisso. como é que eu vou falar para a criança sobre uma doença sexualmente transmissível? Vou citar de novo aqui as mais comuns, gonorreia, sífilis, cancro duro. Eu tenho que falar com ela antes sobre a relação sexual, sobre como um homem, uma mulher adulto, na cama, na alcova, sobre como isso se procede. Então, senhora presidente, para encerrar, eu até propus um acordo, falei que se retirasse esse inciso, a gente votaria o projeto. Sei que aqui nós temos minoria, mas pode ter certeza, esse aqui é só o primeiro barulho que eu estou fazendo contra esse inciso, quarto do artigo terceiro do projeto 14.777 de 2015. 2015. Já foi reformulado, mas o tema aqui é antigo. Então, para encerrar, diante da manobra regimental da distribuição avulsa, para que eu não possa pedir vista para votar o projeto, mas pode ter certeza, esse inciso nós vamos derrotar ele. Se não for aqui, é na próxima. Mas não passa, e o povo de Minas vai saber o que esses deputados, não eu, estão querendo falar para as nossas crianças dentro de sala de aula. Indecência e imoralidade que, se se tratasse de pessoas adultas, não seria, seria muito pertinente, mas não para a criança, não para a criança que mal, mal aprendeu a falar mamãe e papai há menos de três anos. Aprendeu a pedir papinha e ainda tem medo do bicho-papão. E nós estamos levando mais bicho-papão para dentro de sala de aula. Então, fica aqui o meu registro de protesto contra essa imoralidade que estão querendo instituir para tratar em sala de aula onde não é lugar para isso. Obrigado, senhora presidente. Obrigada, deputado. Eu pergunto ao deputado Betão, deputado Mauro Tramonte, se eles conseguem me escutar. Eles estão conosco virtualmente? Acho que nós vamos suspender os trabalhos, porque é fundamental que os deputados consigam escutar o que está acontecendo aqui na comissão. Eu vou suspender os trabalhos até que a gente resolva esse problema técnico, ok? Os trabalhos estão suspensos. um periódico da estrutura física das escolas da rede pública estadual de ensino e da outras providências. Eu sou a relatora e passo a emitir o parecer. Mas, antes disso, eu queria cumprimentar todos os nossos convidados e convidadas que já estão aqui conosco da rede municipal de ensino de Belo Horizonte. É um prazer enorme tê-los aqui conosco. É um prazer enorme ver tantas... Eu falei de quê? De BH, gente. A pessoa não está bem. de Betim. Mas é um prazer enorme vê-las. É um prazer enorme encontrar com tanta gente ao qual eu tenho uma caminhada de luta, de debates, colegas de sala de aula, de escola, da rede municipal de Betim. É um prazer tê-las aqui conosco. Daqui a pouco a gente começa a audiência. Agora a gente está na fase de votação de proposições aqui na comissão. Está bem? O parecer é de segundo turno. Ele já foi votado em primeiro turno. eu sou a relatora, eu estou apresentando o parecer pela aprovação do projeto de lei 4.861 de 2017, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno, ou seja, conforme nós já votamos em plenário no primeiro turno. O projeto e o parecer estão em discussão. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer, a deputada e os deputados que discordam, por favor, manifestem-se pelo chat ou ao microfone. não houve manifestação. Em contrário, o parecer do projeto de lei 4.861 de 2017, em segundo turno, está aprovado. O projeto de lei 607 de 2019, em primeiro turno, de autoria do deputado Oswaldo Lopes, dispõe sobre a inserção dos conteúdos de direito dos animais e de proteção animal no programa curricular das escolas da rede pública de ensino do Estado e da outras providências. Eu sou a relatora e passo a emitir o parecer. De autoria do deputado Oswaldo Lopes, o projeto em epígrafe dispõe sobre a inserção de conteúdos de direito de animais e de proteção animal no programa curricular das escolas da rede pública de ensino do Estado e da outras providências. A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência e Tecnologia. A primeira delas, em seu exame preliminar, concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma de substitutivo número 1 que apresentou. De acordo com o artigo 173, parágrafo 2º do Regimento Interno, por semelhança do objeto, foi anexado à proposição e análise do projeto de lei 2051 de 2020 de autoria do deputado Noraldino Júnior. Vem agora o projeto a esta comissão para que seja emitido, parecer contomérito nos termos do disposto no artigo 188 combinado com o 102 do Regimento Interno. O projeto Lei sobre Comento tem por finalidade instituir, no âmbito dos programas curriculares das escolas públicas do Estado, conteúdos pedagógicos relacionados aos direitos dos animais de proteção animal. A Comissão de Constituição e Justiça entendeu que os temas abordados pela proposição já estariam abrangidos pelas normas em vigor, em especial a Lei 15.476 de 2005, que determina a inclusão de conteúdos referentes à cidadania nos currículos das escolas de ensino fundamental e médio e que menciona expressamente em seu artigo 2º a educação ambiental. Assim, a comissão apresentou o substitutivo para alterar aquela lei acrescentando ao texto normativo o objetivo almejado pela proposição e análise. Do ponto de vista de políticas educacionais, é importante destacar que a Lei Federal 9.394 de 20 de dezembro de 1996 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional estabelece em seu artigo 26 que os currículos da educação básica devem ter uma base comum de âmbito nacional e que pode vir a ser complementada por uma parte diversificada em referência às peculiaridades regionais e locais pelos sistemas e pelas unidades de ensino. Do exercício dessa autonomia, haveria, então, a hipótese de suplementação dos currículos nesse âmbito muito mais específico, desde que respeitado o caráter regional ou local da temática a ser abordada. O ensino de noções básicas sobre os direitos dos animais, por conseguinte, não preencheria este requisito de temática local ou regional, uma vez que é um tema abrangente e universal. Ainda assim, para atender à justa pretensão do projeto que aqui discutimos do ponto de vista da consolidação das normas e da integridade do ordenamento jurídico mineiro, a comissão precedente entendeu ser possível incluir objetivo específico no que se refere ao tema de educação ambiental que já se encontra previsto na legislação estadual sobre os conteúdos de cidadania aplicáveis às escolas de ensino fundamental e médio, abordagem com a qual concordamos e que atende aos requisitos de conveniência e oportunidade no que diz respeito ao mérito da proposição, para dar ao encaminhamento proposto pela comissão anterior uma abordagem mais condizente com as políticas educacionais, apresentamos o substitutivo número 2 que preserva a abordagem adotada no substitutivo número 1. Conforme determina o artigo 173 do regimento interno, essa comissão deve se posicionar também em relação ao projeto anexado à proposição principal. Entendemos que as considerações apresentadas nesse parecer aplicam-se também ao conteúdo do projeto de lei 2051 de 2020 anexado à proposição em comento, uma vez que seus dispositivos têm teor similar. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 607 de 2019 no primeiro turno da forma de substitutivo número 2 que apresentamos. Substitutivo número 2 acrescenta parágrafo ao artigo 2 da lei 15.476 de 12 de abril de 2005 que determina a inclusão de conteúdos referentes à cidadania nos currículos das escolas de ensino fundamental e médio. Artigo 1 fica acrescentado ao artigo 2 da lei 15.476 de 12 de abril de 2005 o seguinte parágrafo único. Na abordagem do tema que se refere ao inciso 5 serão enfatizados desde a infância o cuidado à proteção aos animais como decorrência do respeito à fauna, à flora e à biodiversidade e ao meio ambiente. Essa lei entre em vigor na data da sua publicação. Este é o parecer que está em discussão. Pela ordem, presidente. Pela ordem, com a palavra do deputado Bartô. Como estava dando problema na transmissão, que a gente estava sem som, acabou que me atrapalhou um pouquinho, queria voltar só para comentar sobre o PL 1447 do Carro de Pimenta, 1477 2015, do Carro de Pimenta, onde houve uma modificação aqui nessa comissão e entraram outras questões nele que gerou uma certa preocupação à minha pessoa. Então, quando se vê o artigo 3º, inciso 4º, falando sobre saúde sexual e reprodutiva, bem como a prevenção da doença sexualmente transmissíveis, a gente entende que a propositura é sempre no sentido de ter boas intenções para poder estar discutindo, trazendo mais conhecimento, mas, como o Sandro falou, são crianças muito novas, às vezes, têm que saber como abordar isso, bem como é como que os pais também têm a própria educação deles a ser levadas, porém, o que mais me preocupa realmente é a questão da saúde sexual reprodutiva, que é um termo comumente utilizado para apologia a aborto. Então, nesse sentido, o projeto foi retirado de pauta hoje, ele será votado mais à frente, então, lá nós vamos fazer a devida discussão, mas só queria deixar claro que a gente apresentou duas emendas, uma emenda para realmente suprimir o inciso 4º do artigo 3º e, assim, não entrar nesse aspecto, mas, se por acaso os colegas entenderem que seja importante mantê-lo o artigo, então, que seja colocado, que eu entrei com uma segunda emenda, onde que fica, onde que diz o seguinte respeito, fica vedada qualquer apologia ao aborto na implementação da educação para a saúde no âmbito da rede estadual de educação básica prevista nessa lei, assim sendo, ficando claro que este tema não vai ser abordado para as crianças. Muito obrigado, presidente. Obrigada, deputado. O projeto continua em discussão, mas me permita, deputado, fazer uma consideração. Eu ouvi atentamente o debate de vossa excelência, também ouvi atentamente o debate do deputado coronel Sandro. Eu sou a relatora deste projeto em primeiro turno, do qual o plenário concordou. Nós já votamos esse projeto em primeiro turno e veio aqui a segundo turno para parecer de segundo turno. eu acho que valeria a pena nós realizarmos, e eu vou propor uma outra oportunidade, um requerimento, para nós realizarmos uma audiência pública e debater o que é educação sexual nas escolas. Porque, de repente, começam a dizer de coisas que a professora não faz, de coisas que não é responsabilidade da escola. Eu já tive a oportunidade de falar, de fazer esse debate em plenário. Então, quem sabe, ouvindo quem está no dia a dia da escola, ouvindo o que está acontecendo com as nossas crianças e adolescentes, abusadas por pastores, por padraços, por pais, por tios, por amigos, nas relações privadas, qual é o papel da escola nisso tudo? Qual é o papel da escola diante da realidade de crianças e adolescentes? Então, acho que valeria a pena nós fazermos um debate. Eu vou propor um debate aqui na comissão, de modo que nós possamos aprofundar e discutir à luz da realidade essas questões que são importantes, são necessárias, são importantes e o parlamento é exatamente o lugar do debate da pluralidade. Acho que esse debate me acendeu à ideia de nós debatermos e eu vou fazer essa proposição de modo que, em audiência pública, a gente possa aprofundar essa discussão aqui e depois a gente vota o projeto de lei em segundo turno, conforme parecer já apresentado. Então, eu queria deixar essa sugestão para que nós façamos aqui na comissão. O projeto continua em discussão. O projeto de lei que está em discussão, na verdade... Pela ordem, senhora presidenta. É o 607-2019. Pela ordem? Sim, deputada. Bom, as palavras da senhora são muito sábias quando dizem que tudo que nós buscamos fazer é proteger as crianças em sala de aula. Acho que ninguém é contra isso. Agora, eu considero tremendamente injusto quando vossa excelência, levianamente, cita exemplo aqui acusando pais, pastores, padrastos como abusadores. A senhora não deveria fazer isso, não sabe por quê? Porque quem faz isso não pode ter antecedido ao nome pai, padrasto ou pastor. São criminosos. Então, quando a senhora cita aqui que um pastor faz isso, a senhora dá a ideia de que todo pastor faz isso, o que não é uma verdade. Quando a senhora fala que pais abusam, dá a ideia que todos os pais abusam. Isso não é uma verdade. Isso é muito leviano quando a gente fala isso que a senhora falou. É a minha opinião e sabe por quê? Há muito que eu vejo nos movimentos e setores de esquerda querendo destruir a família, a nossa família tradicional. Então, não fale isso mais não, deputada. Respeite os pais, respeite os padrastos, respeite os pastores evangélicos que muito contribuem para essa nossa nação brasileira. Muito. Então, quando a senhora for citar exemplos, cita exemplos de caso concreto. Por exemplo, pega aquela deputada federal lá que era pastora, foi condenada, é uma criminosa, cite ela. Quando a senhora for citar um exemplo, pegue um fato em si, mas não faça levianamente, seria a mesma coisa eu dizer aqui que todo deputado é ladrão. Isso é um absurdo. Então, eu estou falando aqui agora porque eu não acho que foi justa essa sua fala. A senhora especifica, por favor. Se a senhora sabe de pai que abusa da criança, denuncie. Se a senhora sabe de pastor que abusa de criança, denuncie. Se a senhora sabe de padrasto que abusa de criança, denuncie. Porque nós estamos aqui é para isso. Nós estamos aqui é para isso. Eu sei que a senhora falou isso no momento de emoção mal administrada. Isso acontece. Às vezes, a gente se perde nas palavras. A gente se emociona, a gente quer fazer a defesa muito enfática do ponto de vista que nós defendemos e a gente comete alguns equívocos. E esse foi, viu, muito duro. E não é o seu perfil. Nós já temos embates aqui desde 2019, não é o seu perfil. Eu que sou o mais ousado nas palavras aqui, jamais eu cometeria uma falha dessa de acusar indevidamente um pastor evangélico generalizando e também pais como abusadores. A senhora não deveria fazer isso, não. Eu lamento que isso tenha sido falado aqui e como sinal de protesto eu vou me retirar dessa reunião. Deputado, antes de V. Exª se retirar, eu gostaria de lembrar V. Exª que V. Exª não é dono e nem dita aquilo que eu falo. V. Exª conseguiu, em uma breve intervenção, me chamar de leviana por três vezes. O seu direito de discordar e fazer o debate de conteúdo nos é garantido pela Constituição. Me ofender e dizer que meu posicionamento é leviano não é direito seu fazê-lo. Da mesma forma, não é o seu direito dizer qual deve ser o conteúdo da minha fala. Lamento porque eu gostaria de ter falado isso olhando para o deputado que, de repente, se levantou e se ausentou do espaço. Mas é uma pena que ele tenha se levantado do espaço. Deputado, eu vou encerrar a discussão do projeto de lei 6.007-2019 e vou colocá-lo em votação os deputados e a deputada que discordam do parecer, por favor, se manifestem pelo chat ou ao microfone. Vou terminar a votação? Não termina a votação hoje. Deixa eu só responder. Você vai me responder, gente? Não, mas tranquilo. Vocês vieram hoje, eu me rezei o suficiente hoje, não? O que aconteceu? Eu não me previso. Está um tiquinho de oração esta noite. Posicionamento contrário para ser que foi aprovado. Projeto de lei 2009-2020, a criação de hortas comunitárias nas escolas que integram a rede estadual de ensino. De autoria do deputado Rafael Martins, a relatora é a deputada Beatriz Serqueira. Vamos ver se eu não vou produzir nenhum parecer leviano aqui agora. A de autoria do deputado Rafael Martins, o projeto em epígrafe institui a criação de hortas comunitárias nas escolas que integram a rede estadual de ensino. A proposição foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça, Educação, Ciência e Tecnologia e Fiscalização Financeira e Orçamentária. A primeira delas, em seu exame preliminar, concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria. Obrigada. de forma, na forma de substitutivo número um que apresentou. De acordo com o artigo 173, parágrafo 2º do Regimento Interno, por semelhança de objeto, foi anexado à proposição em análise o projeto de lei 2.251 de 2020, de autoria do deputado Cleitinho Azevedo. Vem agora o projeto, essa comissão, para emitir parecer quanto ao mérito. P, em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 2009-2020, no primeiro turno, na forma de substitutivo número 2 que apresentamos. Substitutivo número 2 acrescenta parágrafo ao artigo 2º da Lei nº 15.072, de 5 de abril de 2004, que dispõe sobre a promoção da educação alimentar e nutricional das escolas públicas e privadas do sistema estadual de ensino. Fica acrescentado ao artigo 2º da Lei nº 15.072, de 5 de abril de 2004, o seguinte parágrafo. Nas atividades relacionadas ao cultivo da horta escolar, a que se refere o inciso 4º, serão enfatizados a importância da horticultura para a segurança alimentar e para o engajamento comunitário dos estudantes e o impacto positivo dos produtos dessas hortas na complementação da alimentação escolar. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. O parecer está em discussão. Com a palavra, o deputado Bartô. Presidente, para discutir, estou aqui hoje apenas pelo projeto 1477, então, eu não estou a par dos outros projetos, por isso, eu não vou votar em nenhum, deixo claro aqui que até o anterior eu não votei, então, se puder computar meu voto como branco, eu agradeço. E, voltando àquela discussão, presidente, entendo que a senhora é muito bem intencionada, entendo, sim, que há casos de abusos, não quero colocar pessoas especificamente, porque as pessoas são boas ou são ruins, independente se são homens, se são mulheres, se são pastores, se são sindicalistas, o que sejam, então, tem pessoas boas e pessoas ruins. E entendo, sim, que a senhora está muito bem intencionada, preocupa com as crianças, reitero aqui que nossa preocupação também é legítima com relação à saúde física e mental das crianças, que elas não sofram nenhum abuso, e, com relação ao projeto do qual a gente já havia, estava em discussão, tem um documento da ONS, inclusive, trago aqui pela UENG de Minas Gerais, onde o título é Saúde Sexual, Direitos Humanos e a Lei. Então, toda vez que se aborda saúde sexual e reprodutiva, está implícito aqui o que eu vou ler nesse texto, que é um documento da própria ONS. A saúde sexual, hoje, é amplamente compreendida como bem-estar físico, emocional, mental e social relacionada à sexualidade. Ela engloba não só aspectos específicos da saúde reprodutiva, como ter controle sobre fertilidade individual por meio de acesso à contracepção e ao aborto. Por isso que, aqui, eu digo que a gente não está inventando, a gente não está com teoria de conspiração quando a gente tem muito receio desses termos que remetem a justamente entendimentos como esse da ONS, fazendo com que haja apologia ao aborto. E, assim, eu insisto que nosso compromisso também aqui é proteger, inclusive, a vida que ainda não veio a nascer. Então, dentro disso, fico aqui, reitero aqui, que minha preocupação não é com a parte boa, não é com aquelas professoras que realmente cuidam das suas crianças, estão atentas para poder ver se houve algum abuso por parte de quem estava cuidando delas. Isso a gente aqui sabe que tem muitas professoras que fazem esse papel, esse papel é muito importante, inclusive, mas a gente fica só com receio aqui da brecha que abre para apologia ao aborto. Muito obrigado, presidente. Obrigada, deputado, o projeto de lei 2009-2020 que institui a criação de hortas comunitárias nas escolas que integram a rede estadual de ensino continua em discussão. Não há mais oradores inscritos, encerro a discussão. Em votação, o parecer, a deputada e os deputados que discordam, por favor, se manifestem ao chat ou ao microfone. Em branco. Um voto em branco do deputado Barton e três votos favoráveis, o parecer foi aprovado. Projeto de lei 2050-2020 em primeiro turno de autoria do deputado Carlos Pimenta queria a ação do fundo para investimento em pesquisas relacionadas à COVID. Na ausência do relator, eu avoco a relatoria e passo a emitir o parecer. Meu parecer é pela aprovação do projeto de lei 2050-2020 em primeiro turno na forma de substitutivo número um da Comissão de Constituição e Justiça. Está em discussão. Encerra-se a discussão. em votação o projeto. A deputada e os deputados que discordam manifestem-se ao chat ou pelo microfone. O parecer foi aprovado. O projeto de lei... Vou suspender os trabalhos por alguns minutos para verificação de projetos aqui na pauta. para verificação de projetos em seguida. E aí Os trabalhos estão reabertos. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação em plenário. Nós estamos retirando o projeto de lei 3.269 de 2021 da pauta por falta de pressupostos regimentais. Requerimento. Eu vou fazer a leitura em bloco e vamos votar em bloco os requerimentos, exceto se algum deputado quiser votar em separado, fizer o destaque e votar em separado algum requerimento. Estamos votando em bloco. Os requerimentos. 10.444 de 2022, de autoria da deputada Ana Paula Siqueira, requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado da Educação um pedido de providências para que sejam adotadas as medidas necessárias e urgentes para assegurar o funcionamento eficiente do Sistema Único de Cadastro e Encaminhamento para Matrícula, SUSCEM, uma vez que desde 2020 as famílias dos estudantes enfrentam dificuldades para o atendimento de suas demandas, tais como a garantia de vagas na rede pública de ensino e a troca de turno e escola. O requerimento 10.519 de 2022, de autoria do deputado Ulisses Gomes, requer que seja formulado voto de congratulações com a direção dos professores, funcionários, pais e alunos da Escola Estadual Dr. Antônio Carlos, pelos seus 90 anos de história, contribuindo para a formação de muitas vidas e muitas histórias de vida por meio do conhecimento. Requerimento também de autoria da deputada Ana Paula Siqueira, de número 10.735 de 2022, requer que seja formulado voto de congratulações com o senhor Alisson Rodrigo Ferreira pela importante iniciativa do projeto Na Mochila, com o qual contribui para o desenvolvimento de crianças e adolescentes, oportunizando o acesso a inovações tecnológicas através do ensino de programação e de robótica. Requerimento 10.747 de 2022, de autoria do deputado Dalmo Ribeiro, requer que seja formulado voto de congratulações com a Câmara de Vereadores de Maria da Fé, na pessoa de sua presidenta, Maria do Carmo Cardoso, com as servidoras da Câmara, responsáveis pela Escola do Legislativo, Cássia Almeida e Samara Balbino, e com o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Braga, responsável pela criação da Escola do Legislativo durante sua gestão. E com as servidoras da Secretaria Municipal de Educação, Júlia Mara Costa, de Oliveira, e Maria Magali Borges, da Costa, pela inserção da disciplina Educação para a Cidadania na matriz curricular das turmas de 5º ao 9º ano do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino, essencial para a formação integral dos jovens acadêmicos. Esses requerimentos estão em votação. Outros deputados e a deputada que discordam, por favor, se manifestem pelo chat ou ao microfone. Os requerimentos foram aprovados. Sem manifestação, encontraram. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação. Já foi no plenário, já estou indo para a próxima fase. Agora é a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Passo à presidência dos trabalhos, ao deputado Betão, para a votação de requerimentos de minha autoria. Obrigado, presidenta. Gostaria de a gentileza que o deputado pudesse fazer a leitura. Perfeitamente, presidente. Requerimento de comissão 11.961. Requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado e Educação pedir de providências para o término das obras do prédio da Escola Estadual Paula Rocha, localizado no município de Sabará, tendo em vista que as obras já se arrastam há quase 10 anos e tal situação tem comprometido o pleno funcionamento da instituição, pois a escola não conta com salas adequadas para alunos, para direção, corpo docente, secretária e supervisão, além de não contar com quadra poliesportiva, biblioteca, laboratório de informática e o número de banheiros é insuficiente, o que compromete o bom atendimento de toda a comunidade escolar. Requerimento de comissão 11.962. Que seja realizada a audiência pública para debater a aplicação dos recursos do Fundeb no município de Lagoa Santa. Requerimento de comissão 11.964. Que seja encaminhada à Secretaria de Estado e Educação pedir de providências para que seja mantida a oferta do ensino médio regular da escola estadual Bueno Brandão, localizada em Uberlândia, tendo em vista a necessidade de atender a demanda da comunidade escolar da região, conforme abaixo assinado em anexo. Requerimento de comissão 11.965.2022. Que seja realizada a audiência pública para debater a situação atual de ensino das unidades 1 e 2 da escola estadual Governador Milton Campos, ao estadual central, localizado em Belo Horizonte, a necessidade de oferta de vagas para o ensino regular, bem como a convocação da superintendente da Superintendência Regional de Ensino, Metropolitana A, Sra. Rosa Maria da Silva Reis, os inspetores escolares Eduardo Martins e Artêmio Vitor de Mendonça, para esclarecimentos quanto à comunicação da intenção de exoneração de toda a vice-direção da referida instituição. Requerimento de comissão 11.966. Requer que a Secretaria de Educação se abstenha de realizar a exoneração dos diretores da escola estadual, Governador Milton Campos. Requerimento de comissão 11.968. Seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação, pedido de informações sobre o planejamento da secretaria para a escola estadual Raimundo Alves Torres, sediada em Vistosa e para a região onde se insere o que se refere à oferta de ensino regular em respeito à opção das famílias e dos alunos. Requerimento 11.969. Seja realizada a visita à escola estadual Raimundo Alves Torres, um município de Vistosa, para ouvir os estudantes sobre a implantação do ensino médio integral na referida escola e os problemas decorrentes da imposição desta modalidade de oferta. Requerimento de comissão 12.084. Que seja encaminhada à Universidade Estadual de Montes Claros, pedido de providências para que não seja efetuado qualquer corte a título de ajuda de custo dos servidores lotados da Unimontes, que aderiram ao movimento grevista da categoria. Requerimento 12.096. Que seja formulado voto de congratulações com a professora e historiadora Natália Montes da Fonseca pela publicação do livro A Mulher que Empodera Mulheres, que versa a importância das mulheres inspiradoras na luta por igualdade. Requerimento de comissão 12.097. Seja encaminhado ao MEC, pedido de providências para que seja realizada a avaliação pedagógica da obra literária A Mulher que Empoderava Mulheres, da professora, historiadora e escritora Natália Montes da Fonseca, com o propósito de viabilizar a inclusão do referido livro no Programa Nacional do Livro e do Material Didático e nas ações do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Requerimento de comissão 12.098. Que seja encaminhado ao prefeito de João Pinheiro, pedido de informações detalhadas sobre os valores recebidos dos recursos do Fundeb até o final do ano de 2021, investimento dos recursos na remuneração dos profissionais da educação, bem como o saldo atual do fundo nas contas do Poder Executivo Municipal. Requerimento de comissão 12.099. Que seja encaminhada à Prefeitura Municipal de João Pinheiro e à Secretaria Municipal de Educação, pedido de providências para que seja realizado o pagamento do rateio do Fundeb do ano de 2021 para todos os profissionais do quadro administrativo da Rede Municipal de Ensino. Requerimento de comissão 12.103. Que seja encaminhada à Universidade Federal de Juiz de Fora, pedido de providências para que seja criado o curso de licenciatura em dança no Instituto de Artes da Universidade, tendo em vista a existência de demandas de profissionais da Rede Estadual Municipal de Ensino, que almejam a formação na área. Requerimento de comissão 12.105. Que seja encaminhada à Superintendência Regional de Ensino Metropolitana A, pedido de informações sobre a previsão para a implantação do ensino médio no Distrito de Casa Branca, em Brumadinho, conforme compromisso firmado com a comunidade escolar em 2020. Presidente, são esses os requerimentos de minha autoria. Obrigada, deputada. Pergunto se algum deputado ou deputada queria destacar algum requerimento. Senão, nós vamos botar todos eles em bloco. Então, os deputados e deputadas que concordam com os documentos apresentados, com os requerimentos apresentados. Por favor, mantenha-se como se encontram. Aprovar todos os requerimentos. Devolvo à presidência, deputada Beatriz Serquia. Obrigada, deputado. Requerimento de autoria do deputado Dalmo Ribeiro, 11.912. Requer que seja realizado o debate público sobre a necessidade de formulação de diretrizes para a alfabetização e letramento de crianças, tendo em vista possível déficit para o desenvolvimento de competências cognitivas e socioemocionais, resultantes do período pandêmico em que se implementaram aulas remotas. Também do deputado Dalmo, requerimento 11.913, que seja realizado o fórum técnico para discutir a necessidade da formulação das diretrizes e metodologias para a alfabetização e letramento das crianças. Também do deputado Dalmo, que seja realizada a audiência pública para debater a necessidade de formulação de diretrizes e metodologias para a alfabetização e letramento das crianças. De autoria do deputado Jean Freire, requerimento de comissão 12.067, que seja realizada a audiência pública para debater, a pedido dos estudantes quilombolas e indígenas do Instituto Federal do Norte de Minas, Campos Araçuaí, a necessidade de ampliação do número de vagas do programa Bolsa Permanência do Ministério da Educação, destinado a estudantes quilombolas e indígenas. Requerimento também de autoria do deputado do doutor Jean Freire, 12.071, que seja encaminhada ao MEC, pedido de providências para, conforme solicitação dos estudantes quilombolas e indígenas do Instituto Federal do Norte de Minas, Campos Araçuaí, sejam tomadas providências urgentes para ampliação do número de bolsas do programa Bolsa Permanência. Requerimento de comissão 12.090, de autoria do deputado Betão, que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação, pedido de providências para que seja realizada a obras e adequação do piso e construção da quadra, da quadra poliesportiva da Escola Estadual, professor José Utropa, localizado na Rua Custódio Tristão, número 1, bairro Santa Terezinha, em Juiz de Fora. Requerimento de comissão, deputado Betão, que seja realizada a audiência pública para debater a alimentação escolar, a agricultura familiar em organizações ligadas ao programa de alimentação escolar em municípios de Minas Gerais. É o requerimento de comissão 12.094, de 2022. E também de autoria do deputado Betão, requerimento de comissão 12.101, de 2022, seja realizada a audiência pública para debater a situação dos professores e especialistas em afastamento preliminar para aposentadoria das unidades do Colégio Tiradentes, que tiveram seus direitos à aposentadoria negados, em função dos erros administrativos e situação envolvendo a aplicação da Lei 100. São esses os requerimentos que submetam à votação em bloco, salvo se algum deputado quiser destacar algum requerimento para votação em separado. Não tendo destaque, votaremos em bloco os requerimentos. Os deputados e a deputada que discordam, por favor, se manifestem ao chat ou ao microfone. Sem manifestação em contrário, os requerimentos foram aprovados. Tem um requerimento agora, que é de autoria minha, do deputado Betão e do deputado professor Cleiton, e, portanto, eu passo à presidência dos trabalhos ao deputado Mauro Tramonti. Eu não vou ter esse. Mas, não, senhora presidente, eu gostaria que pudesse ser vindo, então, com gentileza, o requerimento, por favor. Sim, presidente. Requerimento de comissão 2104-2022. A deputada e os deputados que subscrevem requerem que seja encaminhado, pedido ao excelentíssimo ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, da condição de relator da Ação Direta de Inconstitucionalidade 7.145, de Minas-MG, proposta pelo governador do Estado em face da Assembleia Legislativa, para que seja reconhecida a constitucionalidade dos artigos 10 e 11 da Lei Estadual 24.035, de 2022, como forma de valorização dos profissionais da educação básica, considerando que, um, a legislação aplicável ao Estado que garante a política do pagamento dos reajustes do piso profissional da educação básica, é a Lei Estadual 21.710, e a Emenda à Constituição 97, de 2018, que acrescentou o artigo 201A à Constituição. Dois, a omissão do governo do Estado que não cumpriu a legislação do piso salarial em nenhum ano da gestão, sendo devidos os reajustes dos anos de 2019, 20 e 22. Três, a vinculação dos recursos para custeio das demandas da educação por meio do Fundeb e da contribuição social do salário de educação. Quatro, o saldo, em 31 de 12 de 2021, referente aos recursos do Fundeb, no valor de R$ 3.456.836.637.046, conforme dados o relatório resumido de execução orçamentária, anexo 8, linhas 55 e 57. Demonstrativo das receitas e despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino, janeiro a dezembro de 2021. Cinco, o saldo em 31 de 12 de 2021, referente a recursos de contribuição social do salário e educação, no valor de R$ 3.575.161.839,56, conforme dados o relatório resumido de execução orçamentária, anexo 8, linhas 55 e 57. Demonstrativo das receitas e despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino. Seis, ao final do exercício financeiro de 2021, a disponibilidade bruta de caixa do Poder Executivo era de aproximadamente R$ 24 bilhões, conforme dados do Balanço Geral do Estado de 2021, Secretaria de Estado da Fazenda, relatório contábil na página 121. Sete, o Estado, em 18 de 4 de 2022, tem em caixa o saldo equivalente a R$ 35.434.012.136,72, conforme dados extraídos do portal da transparência após o acréscimo das receitas recebidas e o abatimento das despesas pagas. Oito, o impacto para o pagamento do reajuste do piso salarial no reajuste de 33,24% referente ao ano de 2022 é de R$ 2,993 milhões. Nove, a informação de que os limites de despesa com pessoal da Lei de Responsabilidade Fiscal não podem ser usados como justificativa para a não aplicabilidade do reajuste do piso salarial da educação básica, de acordo com o posicionamento atual do Tribunal de Contas do Estado no processo 812-465-10 e 111-4601. 10. Não há vício de iniciativa do Poder Legislativo. Foi o Supremo Tribunal Federal, durante o julgamento da DI-4848, ressaltou que a previsão de mecanismos de atualização é uma consequência direta da existência do próprio piso salarial, que tem o objetivo de uniformizar a atualização do reajuste para todos os entes da federação, bem como a Lei nº 11.738, de 2008, prevê a complementação pela União de Recursos aos Entes Federados que não tenham disponibilidade orçamentária para cumprir os valores referentes ao piso nacional, isto é, a compatibilidade com os princípios orçamentários da Constituição e a ausência de ingerência federal devida nas finanças do Estado. 11. O Supremo Tribunal Federal, quando, do julgamento do recurso 130-99-24-MG, também decidiu que o reajuste do piso assegurado pela Lei nº 21.710 trata de matéria infraconstitucional, ou seja, reconhecendo que essa legislação foi instituída para atender ao comando determinado pela legislação federal que instituiu o piso salarial da educação, não cabendo a alegação de vício de iniciativa, pois ocorreu o exercício do poder legislativo da capacidade legislativa suplementar e não houve criação de lei que gerasse despesas, mas sim a proposta de dar efetividade ao que vinha previsto na Lei Federal 11.738-2008. Este é o requerimento, presidente. Muito bem. O requerimento do Lido. Deputados que são, pela aprovação, permanecem como estão, os que são contados, por favor, se manifesta. Não havendo manifestação, requerimento aprovado, devolvo à presidência a nova deputada Beatriz Arqueira. Muito obrigada, presidente. Passo à primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública com a finalidade de debater a necessidade da continuidade do processo de nomeação dos candidatos aprovados no concurso público regido pelo edital de abertura 1 de 2019, homologado em 23 de 12 de 2020, do município de Betim, tendo em vista a existência de inúmeros cargos vagos na rede municipal de ensino. A presidência vai suspender os trabalhos por alguns minutos para nós organizarmos aqui o processo da audiência pública. Obrigada. Obrigada. E aí E aí E aí E aí E aí E aí ...toria que tem como finalidade debater a necessidade da continuidade do processo de nomeações dos candidatos aprovados no concurso público do edital 01 de 2019 no município de Betim, tendo em vista a existência de inúmeros cargos vagos na rede municipal de ensino. E aí 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 E aí